Olá pra você que acompanha o Porto Norte de notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Quatro homens foram presos na tarde desta quarta-feira por tráfico de drogas e posse de munições na rua São Marcos, no bairro Nova Esperança. E no bairro Petrópolis, um homem de 42 anos foi preso por policiais da Força Tática por tráfico de entorpecentes no Beco Basílio Pirro, na zona sul de Manaus. E em novo Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, hoje foram registrados 1.189 casos de Covid-19 e mais 26 mortes pela doença. Somente nesta quinta-feira e no interior do estado, em Vira e Pichuna, são os únicos municípios sem casos confirmados da doença. Para mais detalhes sobre essas e outras notícias, você encontra em nossa home. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de notícias. Música